e fala guerreiros e guerreiras tudo bem tudo tranquilo vamos para correção número da questão número 73 do concurso CFSA segunda 2021 foi a prova que aconteceu em novembro de 2020 tá bom nesta questão a banca resolve juntar conhecimento de dois assuntos MRU e MRUV então se liga aí e se você pegar questões desse tipo onde tem que ter o conhecimento de MRU e MRUV se liga nessa questão porque ela ama juntar estes dois assuntos em uma única questão fechado então vamos na interpretação da questão Carlinhos e Patrícia se encontra em um determinado ponto então sem pensar muito a gente vai botar aqui Carlinhos e Patrícia tá vamos escolher aqui essa cor para Patrícia e vamos escolher a cor a cor vermelha para Carlinhos beleza então estão aqui e agora para o que vai acontecer após o encontro Patrícia continua se deslocando para direção norte na verdade que era para ser sentido norte mas tudo bem conservando sua velocidade inicial de cinco metros por segundo por um minuto e vinte segundos então a Patrícia vai de boa para cá papá papá beleza e ela fica nesse sentido com uma velocidade de 0,5 metros por segundo sem mudar a velocidade em um delta t de um minuto e vinte segundos vamos jogar isso para o sistema internacional já que a velocidade está no sistema internacional um minuto são 60 segundos mais 20 segundos isso vai dar para gente 80 segundos beleza vamos agora ver o que vai acontecer até parar então lá ela parou aqui tem uma coisa que rola uma confusão uma discussão teve gente que entrou podendo essa questão porque como é que vai parar do nada tinha que ter uma desaceleração isso não aconteceu tudo bem especialista não anulou a questão e a que a gente considera que ela parou instantaneamente fechado e aí depois continuou a falar que carlinho por sua vez correndo a direção leste leste para a direita tá então carlinho vem para essa direção na verdade esse sentido por 20 segundos então aquele andou durante 20 segundos com aceleração constante de 0,15 metros por segundo quadrado parando em seguida ou pai então na verdade ele veio com uma desaceleração né porque ele parou 0,15 metros por segundo ao quadrado tá como tá nesse sentido para mostrar que é uma desaceleração a gente coloca aceleração com sinal negativo tá bom belezinha considerando que o ponto de encontro entre eles é a origem de tudo então aqui onde eu botei o p e o c é a origem de tudo qual a distância em metros entre carlinhos e patrícia agora quer saber a distância entre eles dois vamos botar uma cor aqui a distância entre eles dois vai ser esta reta verde tá lembrando que carlinho parou aqui ó se ele parou a velocidade dele agora é zero tá bom e que essa distância que eu vou chamar de de d não esse ter nem vou botar um dever que eu fazer um negócio direito essa distância aqui de é a distância que o exercício está querendo então vamos lá gente primeiro vamos descobrir quanto que patrícia andou uma velocidade constante a gente vai dizer que delta s é velocidade vezes tempo quem não está ligado nesta fórmula é a fórmula do sorvete só que o s 0 passou para o outro lado fica a s menos s 0 delta s então esse deslocamento dela delta s é a velocidade de zero vírgula 5 vezes 80 fazendo essa conta aí você vai achar que o delta s vai ser igual a 40 metros e tranquilo de boa agora a gente vai tentar descobrir de quanto é essa distância aqui tá esse delta s em vermelho a beleza que a gente vai chamar de delta s 2 tá então vamos lá vamos pensar que eu tenho uma aceleração tem uma velocidade final e tem um tempo caramba pelas formas que eu sei para gente achar um delta s só pode ser torricelli ou sorvetão e tanto torricelli e sorvetão você precisa da velocidade inicial tá ligado por que a torricelli e sorvetão né então vamos partir agora para lembrar como é que eu vou achar velocidade inicial a dá para achar tá o famoso voátil e lembrou do voátil velocidade velocidade final velocidade inicial aceleração vezes tempo velocidade final é zero velocidade inicial é o que eu quero achar a aceleração é menos 0,15 e o tempo vale 20 jogando a cor zero fazer devagar né zero é igual velocidade inicial é igual velocidade inicial menos você pegando aqui zero vírgula 15 e multiplicando por 20 a vírgula vai andar uma casa isso vai ser igual a 3 tranquilo vai dar um vírgula assim duas vezes vírgula cinco três velocidade inicial é igual a três metros por segundo mas não é isso que o exercício que é o exercício que aquele delta s2 então agora vou jogar em torricelli velocidade final quadrado é igual velocidade inicial quadrado mais duas vezes a aceleração vezes delta s velocidade final quadrado 0 ao quadrado 0 ao quadrado 0 ao quadrado velocidade inicial quadrado 33 ao quadrado vai dar 9 perdão 30 não 3 mais duas vezes zero vírgula 15 vezes delta s e aqui tem um sinal negativo tá não esquecendo então aqui vai dar 0,3 né 0,30 duas vezes 0,15 0,30 só que vai ser negativo quando passar para o outro lado vai ser igual a 0,3 0,3 ds é igual a 9 Delta S vai ser igual a 9 dividido por 0,3 Que é a mesma coisa que 90 dividido por 3 Como assim 90 dividido por 3? Multiplica por 10 em cima, multiplica por 10 embaixo para essa vírgula sumir Então mostra pra gente que a resposta aqui vai ser 30 metros Ah, para agora a gente sabe que esse Delta S2 vale 30 Sim, agora eu sei E a gente sabe também que lá naquele preto que a gente chamou de Delta S1 Vai ser igual a 40 É, agora eu sei também Bom, para quem está ligado já reparou que isso aqui é um triângulo pitagórico 3, 4, 5, tá? Se aqui é 30, aqui é 40 Lá em cima vai ser quanto? 50 Então a distância entre Patrícia e Carlinhos é igual a 50 metros Parar, me ajuda O que? Eu não sei fazer Pitágoras Eu não sei esse lance de Pitágoras Como é que eu resolvo aquilo ali sem saber Você faria D ao quadrado É igual Hipotenusa ao quadrado É igual a soma dos quadrados do cateto 40 ao quadrado Mais 30 ao quadrado Você fazendo essa conta aí certinha Você ia achar Que D é igual a raiz quadrada De 2.500 Tá? Aqui daria 1.600 Aqui daria 900 600 com 900 2.500 Logo, D é igual Raiz quadrada de 25 Dá 5 Se tem dois zeros Só sai um zeros 50 metros Achei os 50 do mesmo jeito Tranquilo, gente? Então essa questão foi Espero que você tenha gostado Conheça mais Sobre mim na bio Onde você tem o meu canal No YouTube E o meu canal também No podcast Tá? Então Lembrando Que estamos juntos Até o final Da sua preparação Mac E o meu canal E o meu canal